Santa Cruz repete seu pior início de Série D da história. Fala, torcedor tricolor. Espero que estejam todos bem. A notícia de hoje não é boa, mas eu preciso falar. Esse início não está sendo fácil pra gente. Mas vamos dar a volta por cima. Vamos, Santa Cruz! Opa! E não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal e bora para o vídeo. Uma vitória, um empate e três derrotas. Este é o aproveitamento de 26,6% do nosso Santinha. Em cinco jogos disputados, o Santa Cruz acumulou números muito preocupantes, mas não são tão inéditos assim. O desempenho atual do tricolor já está igual ao mesmo início ruim da equipe em outra edição do Torneio Nacional. O Santa Cruz disputou a Série D em outras três oportunidades, entre 2009 e 2011. No ano de estreia na competição, a equipe também teve uma sequência com quatro pontos conquistados em 15 possíveis. Naquela ocasião, porém, o formato de disputa da divisão era um pouco diferente, com um quadrangular tendo duelos de ida e volta. No ano de 2010 e de 2011, o Santinha teve aproveitamento um pouco superior. Há 12 anos atrás, o time conseguiu somar oito dos 15 pontos iniciais. Na temporada seguinte, que culminou no acesso à Série C, foram nove pontos obtidos. Na sétima posição do Grupo 4, com apenas quatro pontos, o Santa Cruz enfrenta na próxima rodada do CSE, que vai ser no domingo dia 22, no Arruda. Então é isso. Te espero no próximo vídeo, e espero que com notícias melhores. Valeu pessoal. Fui.